Hoje, meus amigos, é um grande dia de um grande vídeo que a gente vai gravar juntos, até que enfim, gente. Amém! Hoje, rapaziada, é o dia, mano, que a Nath vai explicar pra vocês o porquê a gente terminou o nosso relacionamento. Vê aí, é um vídeozão que todo mundo espera, todo mundo... Tá chovendo, né? Tá chovendo. Você fez prancha? Não, mas... Vai ficar cabelo... Vai ficar... Bom, rapaziada, antes de começar esse vídeozão pra vocês sobre o meu término, o meu e da Nath, a gente vai explicar tudinho pra vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes, mano, eu quero falar que você pode ganhar muito dinheiro usando apenas o TikTok, mano. Você pode comprar um iPhone novo, com tanto dinheiro que você vai ganhar. E, rapaziada, vai passar um videozinho aqui agora, mano. Não pula ele, assiste ele tudinho. E, velho, vai lá comprar seu iPhone porque você vai ganhar muito dinheiro. Oi, um amigo meu acabou de me contar que ele conseguiu dinheiro suficiente pra comprar um iPhone novinho em folha, só com o TikTok. E sabia que ele só precisa de um celular e o aplicativo do TikTok pra fazer isso. Mas, ó, esse evento pode acabar a qualquer momento. Você precisa prestar atenção nesse vídeo pra você não perder essa oportunidade. Agora, toda vez que você convida um amigo pro TikTok, você consegue ganhar até 80 reais. Muito simples, né? Você só precisa de 10 amigos pra ganhar até 800 reais. E eu vou te ensinar como você pode comprar seu iPhone usando o TikTok. Eu vou usar o meu código de convite como exemplo. Baixe o TikTok, clique nessa moedinha aqui e bote o código de convite. Depois de inserir o código, você já pode começar a ganhar dinheiro. Mas presta atenção porque você tem que usar o código. Se você não usá-lo, você não vai receber o bônus. Mas esse código é muito longo, eu não vou conseguir lembrar. Você pode ir na descrição do vídeo ou nos comentários e copiá-lo. Depois de fazer isso, você copia o seu código, manda pros seus amigos e eles baixam o TikTok usando o seu código. Quando você ver essas informações, você deve baixar o TikTok imediatamente. Então, pra não se arrepender, corre participar desse evento que é por tempo limitado. E é só no TikTok. Renan, sabe qual que é o vídeo que eu vou gravar agora? O porquê eu e a Nasha terminou. Todo mundo quer saber, mano. Até eu não sei. Você não sabe? Não. Por que você pensa que... Geralmente a mulher que briga com o homem, né? É mesmo, é mesmo. Ela só quer jogar, ela só quer jogar, né? Ela quer ficar jogando. Ela quer jogar um pouquinho. É, nossa. Aí, tá vendo, né? Ó, fica... Tá vendo, né? Geralmente a mulher é errada, né? Então, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, mano. Espero que você tenha gostado. É por jogo. É? Vício. Ai, meu Deus. Não, mas o pessoal quer saber com detalhes, né? Isso, isso. Mas nós que é amigo próximo, né? Fica perguntando essas coisas, né, mano? É, tipo, a gente nunca chegou a falar e a gente vai falar tudinho nesse vídeo. Mas vocês voltaram? Como é que é o... Não, a gente tá sendo amigo. Só estamos respondendo as perguntas que as pessoas perguntam. Na chuva, porque é mais vegano. É, né? Na chuva, porque o dia tá lindo. O clima tá de... Chuva. Churararo. Tá tudo nubrado. Tá tudo nubrado. Mano, vamos aqui pra dentro. E hoje, rapaziada, eu vou responder a pergunta que todo mundo me pergunta. Minha mãe, meu pai, meus amigos, meus cachorros, meus papagai. Véi, todo mundo que me para na rua pergunta. Nos comentários do YouTube, todo mundo me pergunta. O porquê eu e a Nath terminamos? Então, gente, é porque eu jogo futebol melhor que ele. E é verdade. Chata. Ai, meu Deus. Bom, rapaziada, antes de gravar esse belo vídeo com a Nath, eu quero até que vocês me respondam. Se vocês souberem. Vocês sabem porquê eu e a Nath terminou? De fato, assim? Sabe por quê? Aquela menina que você trazia. Ah, eu vou quebrar a sua cabeça só pra você falar essas coisas aí. A Manoeli. Ah, sai fora, Manoeli. É mentira, gente. Aí, ó. Tá vendo? É de tempo. Não, 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 não é que você falava. É mentira. Não vamos falar com o Renato, não. É porque tudo que era a começo, eu queria pedir um pedacinho. Nossa, olha aí o dentão. É, perdi o teu manete. Então dá um pedacinho, então. Vamos ver se vai dar. Só um casquinho, hein? Olha a caixa briga, por cima da briga. Ai, o botão. O que você acha, boto? Hã? Cara, eu acho que o Kiko terminou o Karate? Não, porque é nóis terminamos. Você terminou? Mano, eu acho que ele descobriu o outro lado dele. Ele gosta tanto de rosa, não sei essas coisas. Ah, sai fora, boto. Ué, vai falar pra você, é uma séria. Sério? Uhum. Eu acho que vocês tiveram um momento de reflexão, ser muito novo. Aí, ó, viu? Aí, ó. Tem uma bomba aí. E aí, ó. Hã? De? Foi puta porra. Ah, sai fora. Não, mas você não acabou. Fala, não, você é muito novo para a moral, eu quero falar. Ah, vem, vem, vem. Canta, mulher. Cê, vem. Ah, Renata, depois você aprende a tocar violão e canta aí, meu Deus do céu. Não ouve, né? Eu não sei por que eu falo com meus amigos, eles são todos idiotas. Vem cá, Renata. Eu não sei o que ele tá falando, eu não sei o que ele tá falando. É idiota. Vamos subir, ó. Ó, vamos lá pro quarto. Eu vou explicar pra vocês o que que realmente aconteceu, rapaziada. Bom, rapaziada, agora, mano, vamos ajeitar aqui a câmera. Tá preparada? Preparada. Mesmo? O que é? Ai, meu Deus. Rapaziada, é agora que a gente vai conversar sobre o porquê a gente terminou. Começa o seu. Não, comecei você. Não, comecei, comecei. Vai, comecei você, vai. Ah, ela é mó chata aí. Você que é mó chata. Ah, você que era. Você. Ó, agora é sério. Comecei, então. Você nem sabe como começar, né? Ah, ó, eu lembro que a gente era pequeno. A gente era bem pequeno. E eu lembro também que a gente começou a se desentender bastante quando eu comecei a gravar bastante vídeo. Que aí eu ficava sem tempo. Tipo assim, não, ó, ó. E ela não tá errada, ela tá certa, gente. Tá bom, mas fica desde o começo. É, vamos, vamos, vamos. Ó, sabe por quê? Vamos começar pelo início, gente. Eu tinha 15 anos, quando a gente começou a namorar. E você tinha 19? 15. Tá bom, eu tinha um pouco mais velho. Eu acho que ele tinha 19. Tinha 18. Aí, ou seja, ele era... Eu era muito nenenzinha e tinha certas coisas que eu não entendia. E aí, a sua parte, agora sim podemos começar. Então, aí o que aconteceu? Eu já tinha 18, já tinha 19, já tinha a morte, já tinha coisa pra pagar, já tinha contas. E eu tinha que trabalhar, eu não tinha dinheiro, né? Tipo, na época e tudo, até hoje tem que trabalhar, se não trabalhar, ferrou. E eu passava muita parte da minha vida trabalhando, gente. Tipo assim, às vezes chegava de noite pra ficar com ela e às vezes eu não dava tanta atenção. E eu entendo o lado dela, até porque, tipo, a atenção é tudo no relacionamento e tudo mais. E aconteceu que a gente, eu acho que brigava por pouquinho, né? Foi assim, vamos explicar, vai. É. Coisas que vocês não sabem, vocês que assistem a gente, mas eu conheci o Leonardo antes dele ser uma figura pública, dele ser um digital influencer, antes dele ser o Léo da Hornet. Isso, era só o cara que morava perto da casa. Ele só era um amigo meu. A gente saía, ele morava duas quadras na minha casa. E a gente sempre saía, a gente sempre brincava, todo dia a gente se via. Então, eu já tinha criado essa rotina pra mim. Isso, tipo, essa parte é verdade. A gente, eu ouvia muito ela. A gente era muito amigo, a gente era amigo demais. E a gente já passou a ir sim namorar, entendeu? Então, saía de uma amizade pra um namoro. Então... Eu acho que durante um ano, né, a gente tinha essa rotina. A gente se via todo dia, a gente ficava todo dia junto. Era todo dia eu saía direto da assistência técnica, ia lá pra casa dela, a gente ficava junto. Só que aí, veio tudo. Aí, eu comecei a ir menos lá. Comecei a morar até com meus amigos. Não que tenha atrapalhado ou coisa e tal. Só que eu comecei a ficar com menos tempo com ela. E mudou essa rotina. Foi isso que aconteceu. Eu acho que mudou drasticamente a rotina. De eu ver ela todo dia. Comecei a passar ela menos vezes. Aí, foi briguinha, desgaste. Aí, eu... Ela comia as comidas que eu levava e não deixava nada pra mim. É o contrário. Para, vai. Aí, na verdade, era isso, gente. Tipo assim, a gente tinha uma rotina durante um ano. Eu via ele como o Léo. Como o Léo, o meu namorado Léo. Depois, eu comecei a ver que ele tava crescendo. Tava muito feliz por ele. Eu sempre vibrei por ele. Não é verdade? Tudo. Eu sempre fiquei muito feliz. Ah, deixa eu dar só um corte. Antes que vocês pensam, ah, ele foi lá gravar e deixava ela sozinha? Ou ela, tipo, ah, a gente brigou por causa disso? Não, gente. A gente simplesmente terminou pra cada um seguir sua vida feliz, sabe? Pra não ter briga, pra gente não ficar se chateando com o outro. Então, foi mais por isso mesmo. A gente se treinou super bem. Até por isso que a gente é muito amigo hoje. E a gente não chegou a contar nada pra vocês. Até porque, igual a Nath falou, a gente era namorado e namorada antes de eu ser youtuber. Então, a minha vida não era tão pública, assim. Eu tava só no início, tava só no começo. Então, eu queria mais pra eu observar isso. Isso era a minha vida. Isso é a minha vida. Eu gravo o que eu quero, sabe? Tipo... A gente não mostra 100% da nossa vida pra vocês. Tipo, tipo... Não tem por que mostrar o lado ruim da nossa vida, assim. Por que, velho? Machuca tanto o coração na hora que isso acontece. É tão ruim que aí você posta um vídeo desse na internet. O que acontece? Pessoa fala mal, pessoa critica, pessoa... É mais picuinha do que coisa boa. Porque quando você posta coisa ruim, muitas viu. Quando você posta coisa boa, poucas viu. Então, eu não queria crescer em cima de uma coisa ruim. Que a gente... A gente não tinha coisa ruim entre a gente. Era só coisa boa. Então, não tinha um porquê. Ah, gravei um vídeo terminando com ela. E tive que explicar. Não, a nossa vida era muito boa. A gente gostava. E na hora que terminou, só cada um seguiu a vida. Tipo, eu fui seguindo a minha vida normal. A Nath seguiu a vida dela. Então, tipo assim... Eu achei que a gente foi muito maduro. De verdade, não. A gente foi muito maduro. E só seguiu a vida, sabe? A gente se respeitou. A gente não brigou. Sabe? Não precisei ir a público falar o que a gente tinha feito. Por que a gente tinha terminado. E nem ele. Por que a gente terminou? A pessoa chega na internet e fala assim... A Nath comia todos os meus lanches. Bicho, Maria. Tá bom, peraí. Você que comia? Da liceia eu não comprava nada, gente. Mas, enfim... Eu não tinha nem dinheiro. E é isso. A gente, tipo assim... Pensou em não trazer essa parte ruim da nossa vida pra vocês. Até porque não era necessário. Tem certas coisas que não são necessárias trazer pra vocês. Porque vocês iriam absorver. Então, a gente também era muito novo nessa questão de digital. E a gente nem sabia o que fazer, como fazer. Então, a gente só ficou quietinho. Tipo, a gente seguiu a nossa vida pessoal como vida pessoal. E a nossa vida de gravar, a gente continuou gravando. Por quê? Eu continuo a gravar com meus amigos normal. Tipo, como se nada tivesse acontecido. E a Nath também. Ela gravava pro canal dela como se nada tivesse acontecido. Porque isso é nosso trabalho. Tipo, gravar. Tipo, normal. Eu amo gravar. A Nath também. Só que a gente não queria passar esse lado triste da nossa vida pra vocês. Até porque vocês vêm pro YouTube. Eu, de verdade. Eu amo assistir vídeo no YouTube. Por quê? Eu esqueço meus problemas que eu tenho em casa. E começo a me divertir vendo os vídeos. Então, eu penso comigo. Nossa. Eu não quero trazer um conteúdo que vai deixar meus inscritos. As pessoas estão me vendo triste. Eu quero trazer alegria. Eu quero dar... Eu quero trazer conteúdo do tipo que as pessoas vão rir. Eu quero pular na piscina de noite pra sentir frio. E as pessoas rir. Tipo, trazer um conteúdo alegre. Não. Ah, eu terminei com a minha namorada. Daí ela falou mal de mim. Daí ela falou que nunca mais quer me ver. Daí ela falou que eu não comprava lanche pra ela. Que eu fumava tudo mais que sozinho. E que eu era muito gostoso. E ela, tipo assim, não aguentava tanta gostosura. Eu não quero falar isso. Sabe? Porque... Aham, assim. É. Tá vendo? Eu não queria chegar ao público e falar todas essas coisas. Até porque... Coitada dela. Ela vai... Ela... Olha. Olha isso. Já ia dar vontade de chorar me perdendo. Ah, Leonardo. Você jurou, né? É Binks? Mas enfim, gente. Basicamente foi isso. A gente decidiu que não ia precisar um falar do outro nas redes sociais. Sim. E terminou o outro. Nem no Instagram a gente falou. Nenhuma rede social. Eu tô totalmente te cortando se quer falar. Não, pode falar. Sabe por quê, rapaziada? Toda vez que a gente citava um ou outro... Até no Instagram. A gente tentou ser amigo depois de um tempo também. Mas acabou que as pessoas só viam a gente como um casal que se separou. E eles queriam vir em cima disso. Até porque tem várias... Várias hipóteses no nosso término. E nenhuma é verdade. É, não, tem várias coisas no YouTube que... Mano, é só mentira, véi. Só mentira. E a gente apenas só terminou. A gente só terminou. Não teve traição. Não. Não teve traição. Que muita gente pergunta. Eu nunca quis afastar ele dos amigos dele também. Nunca. Nunca quis brecar ele do trabalho dele também. A Nath... Nossa, toda vez que eu... Ó, no começo de tudo. Eu ia gravar Caçador de Lenda. Passava na casa dela. Comia, jantava. Ficava lá um pouco com ela. Ficava com a mãe e com o pai dela. Era legal. E depois eu partia pros Caçador de Lenda umas 3 horas da manhã. Voltava tudo sujo. A mãe dela sempre me ajudou também. Lavava meus tênis. Que voltava tudo sujo. E tipo assim, isso sempre aconteceu. Tipo, eu dormia mais na casa da Nath. Porque ela era pequena. E... Do que ela na minha. Pequena? É, você era... Ela era adolescente. É, muito adolescente. Tipo assim, ela dormia tanto na minha casa. Então, tipo, eu passava mais tempo na casa dela. E é o contrário do que muito tem, gente. Eu sempre fui uma namorada muito companheira, entende? Isso. Quando ele se acidentou, eu tinha 15 anos. E eu levava banho nele. Eu tirava os curativos, lavava. Depois colocava de novo. Dava comida na boca dele. Então, eu sempre fui assim. Eu sempre entendi o lado dele. Isso. Então, isso é de vocês falarem. Ai, meu, foi traição. Não. Nenhuma das partes. Nenhuma das partes. Porque a gente sempre teve isso na cabeça. Se você quer trair, você termina primeiro, então. Sim. E... E por quê? Se você fica com a pessoa. E fica com a outra. E quer ficar com essa pessoa. E você vai lá e... Traição não é uma coisa... Não é uma coisa de brincadeira. Traição é você estar traindo a confiança de uma pessoa que te ama. Então, isso não passa nem pela cabeça. Até porque não existe só uma pessoa que você está traindo. A traição, rapaziada, é uma palavra muito séria. As pessoas deixam isso muito em vão. A traição nada mais é do que você trair a sua namorada que te ama. Trair totalmente a confiança do pai e da mãe dela. Que confiar em você e sempre proteger a pessoa que você está. Então, não é só a pessoa que você trai. Você trai a família. Você trai os amigos. E isso não é bonito. Não é legal. Você chega numa pessoa. Ah, eu trai e tal. Mano, isso aí é horrível. Então, eu acho que vocês têm que pensar nas coisas antes de fazer. Tá ligado? Não ir por imposto e tudo mais. De fazer e falar também, né? Isso, também. Eu sabia muito hate depois do término. E tipo assim, um hate que nem necessário era. Verdade. Eu acho que foi muito forte quando a gente terminou. Porque muita gente pensou que a gente tinha brigado por traição. Então, é por isso que eu toquei nesse assunto aí. E do mais é isso, gente. O mojivo do nosso término. Crianças, prestem atenção. Mas a gente era imaturos. Éramos novos. A gente estava nessa vida de influencer também. Há pouco tempo. A gente não entendia sobre muita coisa. E do nada isso mudou, entendeu? A gente era amigos. A gente namorava. E um via o outro todo dia. E do nada, o Léo começou a criar o canal dele. Teve a visualização dele. Visibilidade. E eu não via ele igual sempre vi. Então, pra mim, foi difícil administrar isso, entendeu? Olhar e ver que ele não estaria aqui todo dia. E eu vejo isso hoje. Sabe por quê? Porque, gente. Eu não sei se vocês que estão assistindo esse vídeo aí agora namora. Ou já namorou. Mas vamos criar uma hipótese aqui. Você tem a pessoa que você ama. Vice-versa e tudo mais. Você aí que está assistindo esse vídeo agora. Você namora. Às vezes você nem namora, mas você gosta muito de uma pessoa. Então, você gosta muito dessa pessoa. Você não quer que ela vá embora. Você quer pegar ela, colocar dentro de um potinho. Guardar e ficar com você pra sempre. Porque você gosta muito dessa pessoa. E toda vez, a pessoa vai e tem que voltar. Daí, tipo assim, você não quer isso. Tipo assim, a gente já era tão pequena. Porque, tipo, quando foi a sua vez de, tipo, ir e eu ficar sozinho. Tipo assim, era muito ruim, gente. Não é nem... Não é que você quer prender a pessoa, entendeu? Isso, não é que você quer prender. Mas é porque você gosta muito da pessoa. E quer ter sempre ela ali pertinho. Não é que você, ai meu Deus do céu, ela tem que ficar comigo o tempo todo. Não pode voar. Não, só que foi difícil se acostumar com isso. E é o que eu falo pra ele hoje em dia. Eu falo assim, Léo, hoje em dia, eu amadureci. Hoje em dia, eu tenho o mesmo trabalho que você. Sim. Eu entendo as suas dificuldades. Entendo que é cansativo. Entendo que tem dia que você só quer chegar na casa, na casa da pessoa que você gosta, e dormir. É, fica grave. Você só quer ficar assim, ó. Ai, tá bom, beleza. Tranquilo. Eu assisti um filminho. E era uma coisa assim, antes eu não entendia. Sabe o que acontecia, gente? Do céu, vocês não entendem. Ela gosta de filme pra caralho. E eu gravava noite em dia, em dia em noite, toda vez, a vida inteira. Aí sabe o que ela fazia? Amorzinho, mostra um filminho. Eu falei, vamos. Tô aqui com você. Tô. Passou dois minutos, hein? Eu tô aqui sim. Foi, gente. Toda vez era assim. Mano, eu juro. Eu não conseguia ficar acordado. Então, mano, de verdade, a gente contou a nossa vida pra vocês. A gente contou o que realmente acontecia. Rapaziada, não tem nem o que esconder. Eu não tenho nem o que falar mal. Eu só agradecer a Nath e a família dela. Minha família também, que sempre apoiou a gente e tudo. Todo mundo, nossos amigos. De verdade, gente. A gente se abriu aqui pra vocês hoje e não inventou nada. A gente só simplesmente contou a verdade. Eu espero que vocês entendam isso e tenham gostado da nossa sinceridade. porque seria muito mais legal chegar aqui e falar do mundo de vocês, falar do mundo de mim. E tipo assim, seria um vídeo muito mais... Nossa, você viu o que ele fez com ela e ela fez com ele? Ah, os dois é um... Mano, o mundo gosta de ódio. Ele quer isso. Só que, de verdade... Não é necessário. Não é necessário, não. Acho que é isso. Então foi isso, gente. O mais é isso. Antes de vocês criarem hipóteses, antes de vocês pensarem alguma coisa, procura saber antes. Se você não sabe, não fala. Fica quietinho. É mesmo. É melhor. É mesmo, é mesmo. Então, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado, de verdade. A gente simplesmente parou um pouquinho pra falar pra vocês o porquê a gente terminou. E, sinceramente, não foi nada demais. Só foi cada um pro seu canto mesmo. E a gente sempre, sempre, sempre foi amigos. Não teve picuinha, não teve briga, não teve nada. Então, gente... A gente sempre torceu um pelo outro. É isso. Eu queria que ela crescesse o canal do YouTube dela, crescesse também, assim como eu cresci. E, de verdade, isso só provou que a gente é muito foda, velho. Porque, enquanto as pessoas, as pessoas, tipo, brigam e causam picuinha na internet, eu acho que nunca saiu uma treta minha na internet com ninguém. Eu não sou de treta, não sou de falar mal de ninguém. Eu sou um cara tão da paz e eu acho que é por isso que... Deus vai abençoando e vai colocando carros na minha garagem. Amém, velho. Ah, então é isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou e... Fui. Fui.